Morcegos não são animais que despertam muita simpatia. Por isso, quando eles surgem na área urbana, provocam medo. Ainda mais quando vão parar dentro das residências. A primeira atitude que muitas pessoas têm ao encontrar um morcego dentro de casa ou até mesmo no quintal é pegar uma vassoura e sair correndo atrás do animal para tentar matar. Pois é, só que essa atitude é considerada errada. O correto é isolar o local onde o morcego está e ligar imediatamente para o centro de zoonoses. Este órgão, só para se ter uma ideia, até o dia 10 de maio, recolheu 268 morcegos, sendo 7 com raiva. Segundo este veterinário especializado em animal silvestre, a raiva é uma doença que afeta a parte neurológica do bicho e pode ser transmitida para o ser humano por meio do contato com a saliva do morcego. Se a pessoa, se o indivíduo vai lá e colhe esse animal com a mão, se ele vai lá e captura esse animal com a mão, o risco dele ser mordido, o risco dele ser lambido, o risco do animal ter se lambido e aí o cara pôr a mão nessa secreção com o vírus, é gigantesca. Então, o nosso cuidado, qual que é? Não mexer com esses animais. Você entende? Mas vale uma ressalva, eu sei que não é... vamos abranger um pouco mais. Mas todo e qualquer animal que esteja com comportamento estranho, mamífero, pode ser raiva. Mas como saber que o morcego está com o comportamento alterado? É o que explica a veterinária da Vigilância de Zoonoses de Campinas. O morcego, dentro do comportamento normal, ele vai estar com atividade noturna e nunca vai estar no local baixo que permita que o ser humano ou que o animal de estimação tenha a contar. Já o comportamento estranho, ele vai estar no local baixo, ele vai permitir que um animal o capture, vai estar caído, exposto diretamente à luz do sol ou com atividade durante o dia. Ela ainda conta que os morcegos vêm para a área urbana em busca de alimento e abrigo. A luz da cidade atrai muito inseto, que é alimento dos insetívoros. A gente planta árvore que fornece frutos que os morcegos se alimentam. Então, o homem cria situações para atrair os morcegos para a área urbana, sem contar a destruição do habitat natural deles. Por isso, tente ver os morcegos de outra forma, pois eles são essenciais para o meio ambiente. Eles têm, na verdade, uma grande importância, né? Você imagina que, assim, os morcegos insetívoros diminuem significativamente a quantidade de insetos que nós temos por aí. Se você elimina morcegos, você vai ter uma injeção de saco de insetos e aí também riscos de transmissão de zoonose. Zoonose não, de doenças em geral, né? Você tem os frugívoros comendo as frutas e defecando sementes por aí, fazendo com que haja um dispersamento, uma dispersão, aliás, de plantas, né, em diversos lugares. Os morcegos nectarívoros, eles agem exatamente como os beija-flores. Então, o fato dele chegar numa flor e ele se alimentar dessa flor, ele sai de lá carregado de pólen e, quando ele for em outra flor, ele acaba fecundando e gerando frutos. Então, eles têm um papel muito parecido com o papel das árvores.